As cobranças indevidas de crédito consignado têm liderado o ranking de reclamações no Procon aqui de Três Lagoas. Considerado vantajoso por ter uma das menores taxas de juros do mercado, o chamado empréstimo consignado, aquele no qual as parcelas são descontadas automaticamente do salário ou do benefício do Instituto Nacional de Seguro Social e INSS, no caso de aposentados e pensionistas, tem virado dor de cabeça para muita gente. Prova disso é que os problemas com consignados não solicitados por clientes estão no topo das reclamações de consumidores e, inclusive, lideram o ranking de reclamações no Procon de Três Lagoas. O maior índice de reclamação aqui hoje é empréstimo para aposentado, banco. Então, tem muitos bancos, esses bancos que a gente quase não tem, muita gente que nem conhece. Nomes aí que você nunca viu, aparecem na conta do consumidor lá, 10 mil, 15 mil, em tantas vezes. Aí ele vem aqui e não quer aquele dinheiro para devolver e a gente tem que entrar, porque o banco não atende, nós temos que entrar pelo sistema nosso para negociar, para fazer, para devolver esse dinheiro. Não devolva dinheiro por mensagem de WhatsApp, porque está tendo muita fraude nesse sistema. Então, para devolver, faça certinho, procure o Procon, que a gente faz o sistema certo, correto, de devolução, com o boleto correto, não pegue boleto de ninguém, porque a maioria está tendo fraude. Teve pessoas que chegaram a perder 60 mil reais, devolveram o dinheiro que veio como empréstimo, devolveram para boletos de fraudados, isso é horrível. Então, de forma nenhuma, devolvam o dinheiro sem confirmar, sem ter certeza que aquele boleto realmente é do banco que estão devolvendo. Segundo o diretor do Procon, muitos dos empréstimos não têm o aval do aposentado ou pensionista, e mesmo assim, o banco faz o depósito em conta, o que não é legal. Ele não faz empréstimo, o empréstimo já aparece na conta dele, o banco já manda na conta dele aquele empréstimo. Muitos ficam com o empréstimo e vão pagando a prestação, e outros não querem aquele dinheiro e vêm aqui para fazer a devolução. Mas isso é legal, o banco faz isso? É, não é legal, por isso que a gente consegue reverter, porque eles jogam... Ana, eu não sei como chega no banco, se do INSS passa para o banco, eu não sei como que chega essa informação que a pessoa aposentada caiu o dinheiro na conta dele, porque esse desconto é pelo INSS, é tipo consignado e aposentado. Então, isso aí tem alguma coisa que tem que resolver, que o governo tem que resolver isso aí, o governo federal. Compras também têm gerado reclamações no Procon. É compras pela internet, que tem muita reclamação, compras em lojas físicas também, eletrônico, garantia, garantia estendida, não cumpre com a garantia, não é cumprido, você tem que acionar, no geral é mais isso aí mesmo. No passado, reclamações de telefonia e filas de bancos lideravam o índice de reclamações do Procon, mas essa realidade mudou conforme o diretor. Tem, tem bastante ainda, mas não é o maior não, mas tem muita reclamação. Antes tinha muita reclamação também por banco de fila, tempo de espera, né? Mas isso já terminou, porque foi por causa da pandemia, tinha aqueles problemas de atendimento, hoje não tem. Os aplicativos também melhoraram bastante o atendimento? Sim, muitas pessoas usam o aplicativo, eu mesmo, faz muito tempo que eu não vou ao banco, só pelo aplicativo. De acordo com o diretor do Procon, a maioria dos clientes consumidores que procuram órgão em busca de atendimento para fazer as suas reclamações, tem os problemas solucionados. Sim, procura o Procon, a gente abre o processo, tem que ter documento, né? Se você não tiver documento, só a palavra na justiça, não tem como, porque, Ana, aqui a gente resolve de 70% a 80%. Eu falo para a população, não resolve 100% porque teria que ser um fórum aqui, teria que ter advogado, teria que ter juiz, promotor, teria que ter defensor público, teria que ter tudo para resolver 100%. Então, 20% encaminha para o judiciário, 80% a gente resolve aqui. Qual o endereço do Procon? Aqui, o Oeste, Plata, Tibéria, no fundo da unidade 1, né? O telefone pode ser por 151 ou pode ser 3929-1820. O� oeste da unidade 1, né? Obrigado.